Eu quero cumprimentar toda a comunidade de culturistas, culturais e essa nova diretoria que João Neto foi eleito hoje no passado, junto com Rafael de Viz, e eu quero só parabenizar eles e que eles estejam a boa gestão. E a federação do Senar Sistema, do Senar, do Sebrae, nós estamos juntos para ajudar eles nessa gestão e também nas condições agropecuárias. Prometi o Agroforte, e o Agroforte vão fazer nessa primeira-feira deles, e ele já vai trazer o Agroforte para receber os expositores e também os produtores rurais. A gente tem certeza que vai ser a nova-feira Agropecuária do Estado.